Olá, como vai você? Chegamos ao quinto vídeo da série Espiritualidade e Prosperidade. Já falamos sobre o relacionamento com o Criador e sobre trabalhar com o fluxo de vida. E se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, convido a acessar os links que estão na descrição. E antes de entrar no assunto de hoje, aproveito também para lembrá-lo de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Bom, então vamos lá. Sobre o assunto de hoje. O sentimento de gratidão é uma vibração poderosa no mundo material e tem o poder de atrair aquilo que se ele foca. Sempre que agradecemos por alguma coisa, entramos em sintonia com ela. Faça uma experiência. Ao invés de gastar tempo e energia se queixando verbal ou mentalmente por aquilo que ainda não tem, passe a perceber e agradecer por tudo aquilo que você já tem. Analise os resultados depois de um mês mantendo essa prática e lembre-se de deixar seu depoimento positivo para outras pessoas. Não espere que algo materialmente grandioso aconteça para que você comece a agradecer. Grandes conquistas são feitas de pequenas vitórias. Por isso, desenvolva sua percepção para anotar os menores triunfos e torne os motivos de celebração interna. Agradeça pelo alimento que você tem, pela sua saúde, pelas suas roupas, pela sua casa. O mais importante não são os objetos materiais em si, mas a vibração de gratidão produzida pela nossa consciência ao reconhecer as bênçãos que eles representam. O agradecimento purifica a alma. A consciência não pode focar em dois sentimentos ao mesmo tempo. Por isso, enquanto estiver vibrando na gratidão, não haverá espaço para vibrar no ódio, no medo e na tristeza que manifestam a escassez. Quando você agradece pelas pequenas coisas que já tem, estará abrindo espaço para grandes conquistas que estão a caminho. Mas quando você atenta apenas àquilo que falta na sua vida, corre o risco de perder até o pouco que já tem. A lei da mente diz que tudo aquilo que pensamos e sentimos por tempo suficiente se manifesta na vida física. Nesse sentido, a gratidão é o terreno para frutificar nossos sinceros desejos de prosperidade e felicidade. No próximo vídeo, falarei mais sobre a questão da semeadura. Enquanto isso, você pode refletir sobre o que tem plantado na sua vida com seus pensamentos e sentimentos. Você tem sido grato por aquilo que já tem ou passa a maior parte do tempo se queixando pelas coisas que faltam? Os resultados que sua vida tem dado podem ser justificados por essa simples pergunta. Pense nisso. Aproveita agora para comentar e compartilhar o vídeo nas suas redes sociais para que mais pessoas conheçam esses conhecimentos maravilhosos da sabedoria espiritual. Um beijo e até o nosso sexto vídeo. Até lá! Tchau!